aqui está a silagem que aumentou o leite das minhas vacas de um dia para o outro por que isso aconteceu? por que eu coloquei essa silagem e o leite aumentou de um dia para o outro? aumentou pouco, mas aumentou e está continuando aumentando mais qual o motivo? quais são as causas, as razões? por que isso acontece? é o tema do vídeo de hoje pessoal, em primeiro lugar meu nome é Fabrício Andrade, sou engenheiro agrônomo a minha missão é transformar pessoas comuns em produtores rurais transformar alunos que chegam na faculdade em engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas aqui é o sítio Capim Moiado essas aqui são minhas vacas a minha propriedade é uma propriedade pequena tem apenas 3 hectares e eu estou tirando hoje atualmente 143 litros de leite mais precisamente as vacas estavam dando 120 litros de leite e agora já estão dando 143 porque ontem eu comecei dessa silagem aqui uma aquisição que a gente fez um investimento em uma silagem melhor e minhas vacas aumentaram 23 litros de um dia para o outro lembrando que são 7 vacas em lactação silagem de milho silagem de capiaçu silagem de sogo silagem de mileto enfim, silagem o tema silagem é o tema desse vídeo de hoje eu já aproveito para poder anunciar para vocês que nós teremos uma série de vídeo aulas aqui no canal sobre como fazer uma silagem de qualidade seja ela de milho seja ela de capiaçu seja ela de mileto seja ela de sogo seja ela do girassol do que você quiser fazer nós vamos montar as vídeo aulas e vamos postar aqui ou diariamente ou de dois em dois dias vai depender do desenrolar e do tempo que nós tivermos disponível para vocês aprenderem desde o preparo do solo até a colheita da forragem então fiquem tranquilos aqui não é nada contra silagem A ou contra silagem D aqui nós vamos expor para vocês como fazer como você produzir o alimento do seu próprio gado por que isso pessoal? porque nós estamos passando um momento muito difícil na pecuária leiteira essa silagem mesmo que eu comprei é uma silagem topíssima de alta qualidade de alto teor de energia e também de proteína mas mais energia porque silagem é um alimento energético e não é um alimento proteico o alimento proteico é o concentrado que nós colocamos lá na sala de ordem portanto essa silagem dizia eu foi comprada ao preço de 500 reais a tonelada e você não acha mais barato eu consegui comprar essa silagem aqui uma silagem top de linha dentro das da silagens top essa aqui é uma delas é lógico que existe silagem de milho de baixa qualidade e existe silagem de milho de alta qualidade não é porque é silagem de milho que ela é uma silagem de alta qualidade vai depender da quantidade de grãos que tem vai depender do teor de matéria seca que tinha nessa silagem vai depender do amido que tem nessa silagem enfim vai depender de vários fatores essa daqui é uma silagem que foi feita tudo correto o plantio foi feito correto o controle da cigarrinha foi feito de forma correta a condução da lavoura foi feita de forma correta o manejo foi feito de forma correta o controle de outras pragas e doenças foi feito de forma correta o controle de ervas daninhas foi feito de forma correta a aplicação de ureia de forma correta a aplicação de adubo foliar de forma correta e por último o ponto de colheita também foi feito no ponto ideal ponto ideal de matéria seca que é quando a planta deposita o máximo teor de amido que ela consegue depositar no grão tudo isso feito de forma correta o produtor é um vizinho meu as vacas dele são vacas de alta produção eu fiquei sabendo de um outro cliente o outro cliente dele que comprou a silagem e as vacas aumentaram o leite eu resolvi procurá-lo ele até não é vendedor de silagem ele me cedeu 13 toneladas dessa silagem nós estamos fornecendo aqui para os animais os animais estão comendo de bocado começamos ontem e hoje já aumentou a quantidade de leite e nós vamos continuar com ela vamos mandar ela para fazer bromatologia coletamos a amostra hoje coletamos a amostra da silagem anterior a essa aqui de milho e coletamos também dessa para poder mandar para o laboratório e depois eu volto a poder comparar uma com a outra para vocês então veja bem conduzir uma lavoura de forma correta vai determinar o sucesso ou o insucesso da sua silagem tanto a silagem de capiaçu quanto a silagem de milho ela tem as suas particularidades e cada uma tem a sua forma de ser feita a silagem de capiaçu na minha opinião é uma silagem mais difícil de ser trabalhada porque você tem que pegar o ponto ideal de coleta do capiaçu se você deixa o capiaçu ficar muito velho ele perde toda a proteína dele perde todo o pouco amido que ele tem chega a zerar as quantidades de nutrientes o milho não o milho quanto mais velho ele fica melhor ele vai ficando porém você não pode deixar passar muito do ponto porque se ele ficar muito velho você tem problema de compactação depois o trator não consegue compactar a silagem lá dentro do silo ou silo trincheira ou silo de superfície a silagem de cana por exemplo tem a vantagem quanto mais velha ela está melhor ela vai ficar melhor vai ser o teor de açúcar melhor vai ser o grau brux dessa cana então cada um tem as suas particularidades que tem que ser estudadas e é por isso que nós vamos lançar aqui esse conjunto de videoaulas é um curso gratuito para vocês eu vou lançar aqui no meu canal um curso gratuito para vocês aula 1 aula 2 aula 3 as etapas de cada aula nós vamos colocar aqui nesse canal a gente vai estar gravando para vocês aqui com todo carinho com todo amor do mundo eu a Carol outros alunos também que vão estar aqui com a gente a gente vai estar mostrando para vocês como que funciona todo esse processo professor se você sabe fazer esse lar de milho o que você não fez eu não fiz porque eu não tenho área mas agora eu tenho nós conseguimos arrumar uma área e essa área vai ser conduzida nós vamos pegar essa área do zero tem uma braqueada nessa área lá há muitos anos é uma área do meu irmão ela está parada aqui a gente vai conduzir ela vamos fazer a gradagem vamos fazer calagem vamos fazer a correção com o pósforo vamos plantar milho lá e vamos deixar o milho chegar no seu ponto para a gente ter essa silagem de qualidade e a gente não precisar comprar essa silagem bom então como dizia eu a justificativa para um vídeo desse a justificativa para lançar para vocês aqui um conjunto de vídeo aulas é para você não precisar comprar a silagem cara para que o ano que vem no planejamento estratégico da seca 2022 2023 você tem a silagem que você mesmo produziu eu vou ensinar isso para você seja de milho seja de capiaçu seja de soco seja do que você quiser você vai assistir essas vídeo aulas e elas vão servir para você entender todo esse processo tá bom então fique ligado aqui no meu canal porque nós vamos juntos sair dessa situação difícil ter que comprar silagem cara e cada vez mais a gente ficar na mão do fornecedor também não estou falando que o fornecedor está fazendo mal para o produtor não não é isso ele está fazendo a parte dele a silagem está custando 500 reais ele não vai vender ela de 300 ninguém é louco então se o preço é esse nós que produzimos leite é que temos que fazer o nosso alimento de forma barata por que você não vai fazer esse lado de capiaçu mais porque as minhas vacas pessoal vocês já viram aqui no meu canal vocês já viram aqui todo desenrolar as minhas vacas não dão certo com o silho de capiaçu o silho de capiaçu para elas é uma silagem fraca não atende as necessidades dela essas vacas aqui estavam dando 60 litros de leite por dia ou seja são 7 vacas elas estavam dando menos de 10 litros por dia comendo silar de capiaçu hoje comendo silar de milho elas estão dando até antes de ontem estava dando 20 litros de leite por vaca agora já passou de 20 litros por vaca já está 21 litros de leite por vaca de média aqui aumentou 1 litro de leite por vaca então isso é muito importante a gente trazer para vocês essas informações para vocês poderem fazer também na propriedade de vocês talvez você tenha uma vaca boa como essa como a rosinha que é uma vaca baixinha pequenininha e está produzindo seus 22 litros mas você não falou que era 21 litros falei a média a média delas é isso mas tem vaca igual ela que dá estava dando 22 litros agora já passou para 23 litros por dia então isso depende muito do animal depende muito da genética do animal você que tem uma vaca dessa aqui você não pode jamais fazer uma dieta fraca para ela porque senão ela vai emagrecer ela não vai produzir leite e ela também não vai emprenhar ah mas a silar de milho é muito cara mas não quer dizer que a silar de milho é cara porque ela não vai ser rentável para você não talvez você colocar uma silar de capiaçu no coxo que é uma silar de barata talvez ela se torne o resultado seja pior do que você colocar uma silar de cara e a vaca dar mais leite no meu caso aqui está sobrando mais dinheiro para mim eu pagando a silar de 500 reais do que se eu pegar uma silar de capiaçu barata e colocar aqui no coxo tá bom então é essas contas que nós temos que fazer não é custo mínimo é lucro máximo então custo mínimo é assim é você dar banana para a vaca comer tem gente que acha que é isso ah vou dar qualquer coisa para ela isso é o conceito isso é a ideia de custo mínimo mas eu não trabalho com custo mínimo eu trabalho com lucro máximo e para atingir o lucro máximo às vezes nós temos que dar uma silar de qualidade essa silar de qualidade pode custar mais caro mas mesmo assim você vai ganhar mais do que você colocando um alimento de baixa qualidade se você fizer essa silagem se você produzir essa silagem de alta qualidade na sua propriedade e você conseguia produzir acima de 50 toneladas de milho por hectare aí sim você vai estar arrebentando dentro do leite e você até olha só o que eu vou falar você até vai ficar despreocupado com relação ao preço do leite que inclusive é tema de mais um vídeo porque já está começando a cair o preço do leite vão ficar de olho tá bom esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado eu volto no próximo vídeo com a aula 1 sobre silagem amo junto e até o próximo vídeo se Deus quiser e até o próximo vídeo